É o que a gente espera, né? Sem dúvida. Mandando a Garay, sacando firme o levantamento da Maier, deu defesa da Claudinha. Martínez, Garay! Saltando atrás da linha. E mandando firme agora, explorando o bloqueio pra descer mais um ponto pro Praia. Nem subiu tanto assim. Pegou de graça o ponto pra equipe do Praia. Vem, Natália. Toca no bloqueio. Carla faz a defesa no fundo. Vai voltar de graça. Martínez com calma. Levantamento. Fegaray! Manda pra fora, mas teve desvio. Toque ali no bloqueio. É o vigésimo primeiro ponto do Praia Clube. Boa bola da Ananda que entrou. Você vai ver que é uma bola mais curta pra Fegaray. Tá vendo? A bola mico. É a Roberta que saca muito bem. E o saque sempre ali, ó. E outra vez vem recepção ruim. Ponto do Flamengo de novo. Ali, ó. É, ali ou a Fernanda Garay tem que chegar pra... Agora ela vai pro saque 16-13. Viagem. Balanceado. Complica a recepção da Laís. Bem levantamento. Fegaray. Tá na parte de trás. Deu sorte agora. Vai voltar de graça pra ela. Laís. No levantamento. Vem de meio o Martínez com toque no bloqueio. Não teve, não. Foi direto na rede. Ponto do Flamengo, João. Marcou... Armou bem a jogada a Claudinha. Chamou uma China pra Valeus. Hashtag Canal Volei Brasil. Malu. Sacana em cima da Martínez. Recepção complicada. Falser devolve pro outro lado. Levantamento. Bate e... E põe no chão! A Malu não se cansa. Vai pro sexto saque dela consecutivo. E vem pancada. E vem defesa da Garay. Levantamento difícil. Falser que vem bloqueio. Vai pra fora! Agora a Falser teve que soltar o braço. Por quê? O bloqueio tava encaixado, hein, João? Ah, olha. Outra dificuldade do time do Praia na próxima temporada. Aí o primeiro saque da equipe do Praia. Em cima da Carla. Levantamento. Meio de rede. Toca. Deu defesa da Suelen. Tenta fazer a segunda agora ali. Tá o bloqueio que ficou... Explorou o bloqueio muito bem. Agora a Bia. Deu na mão de fora da Nicola Falser. Veja só o replay, ó. A Falser vai ficar dando a mão pra ela. Ela vai estourar. Opa! Agora sim. Boa, Ed. O Nick Caniza 20 vem pra quadra. Momento que o Praia abre cinco pontos. Suelen. Fernanda Garay bota no fundo. Na paralela, uma bola difícil porque ela não veio tão alta. Teve que se posicionar no levantamento da Líbero. Quase cinco por sete. Bastante, hein? Número alto. Sacou a Carol. Levantamento. Bia. Só devolveu pro outro lado. O Monique fez a defesa. A Martínez. Só devolveu. Vem o Flamengo pro ataque da Bia de novo. Pra fora! Exagerou a Bia. Decolou. Agora foi embora. Ponto do Praia. A Bia mostrou tanto a largada dela na primeira ação. 23 a 18. Levantamento pra Fegaray fazer. A batida deu defesa. Rearmar o contra-ataque aqui pelo Flamengo. Fica no bloqueio. Caixa pra ela de novo. Valesca. Match point. Ponto do jogo no bloqueio da Valesca. Subiu muito, hein? Repetição pra você. O que é 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 o que